Ex-presidente do Parlamento Nacional, Francisco Guterres Luolo, no ex-primeiro-ministro, Marial Katiri Hateten, presidente de Tauro Matandruac, se exerce na competência para o dia que pode servir para o povo na nação. E a cerimônia tomada de posse para o presidente eleito Tauro Matandruac, ex-presidente do Parlamento Nacional, Francisco Guterres Luolo, ratou na confiança para o Tauro Matandruac, a servir o Estado da Constituição. Eu não estou a dizer que o momento de ter que o Tauro Matandruac ser presidente da República, naturalmente, eu sei cumprir, portanto, eu vou cumprir o dia que o minha missão, as minhas competências, o que a Constituição foi, e eu sou o chefe do Estado do dia que o povo Timor-Leste, o povo Timor-Leste. Entretanto, ex-primeiro-ministro, doutor Marial Katiri, foi o apoio do Tauro Matandruac, a tolore de desenvolvimento do povo na nação. O importante é que o Tauro Matandruac acontece no décimo aniversário da restauração independência do Timor-Leste. Portanto, o acontecimento da rua, que é bom, foi com a esperança, foi com a aluridade de desenvolvimento do povo na nação. Então, eu vou cumprir tudo, porque eu vou cumprir tudo, porque eu vou cumprir tudo, porque eu vou cumprir tudo, para o Tauro Matandruac, a aluridade de desenvolvimento do povo. Temos esperança que a chamada unidade nacional de tomada de posse e eleita do Tauro Matandruac, seja o desenvolvedimento nacional do povo Timor-Leste. Eu sou o Tassitolo Sintahanjan, Jacinto Fernandes, TVTL.